Ruben X Ruben X Seri Pinchin Entro de novo no beat Dou o toque ao Ruben até ligou o VT A nada são a nada rir Legend na vitória mas tinha o Pinti na track Já foram manos Entro no beat agora sem ganhos Trabalhando sem gastar gasolina Som do Legend à fete som do Natin Eles mandam é só letra É uma parce que temos o dom na caneta É tudo pieta Dizem que fazem mas chicão na punha Mano queitadeira Maromba só fala mas eu estou à espera Se era para ver fake shit via novela Todinha dela vim ter a janela Shorty te sou que és em marombar se tu queres fritar A entidade é apagar Eu estou aqui só lá a matar ou chatear Suco cabeça para eu estou-me a cagar Shorty te sou que és em marombar se tu queres fritar A entidade é apagar Eu estou aqui só lá a matar ou chatear Suco cabeça para eu estou-me a cagar Faz-me muita grana Mudo-me ao flow Parece o Young Gunner Sei que tu queres entrar no mundo da fama Pena dessa shorty mas ela nem reclama No quarto com ela estou tipo paisana Speedify para aumentar a chama Parece o Young Gunner Entro eu agora nesse flow Roubo nesse beat com o Mac no chão Mac no chão e traço-me de coca Big Mac shit e nem passo na porta Na porta marombando faço alto show Tal como o teu canal o meu tempo acabou Shorty te sou que és em marombar se tu queres fritar A entidade é apagar Eu estou aqui só lá a matar ou chatear Suco cabeça para eu estou-me a cagar Shorty te sou que és em marombar se tu queres fritar A entidade é apagar Eu estou aqui só lá a matar ou chatear Suco cabeça para eu estou-me a cagar Mano queitadeira Maromba só fala mas eu estou à espera Se era para ver fake shit via novela Todinha dela vim ter a janela Puto poder Agora vou ter que ficar à janela À tua espera E bem no zela E